Olha, 2v1! 2v1! Boa! Bora, bá. Quero... acho que eu meta essa esquina ou metes tu esta? Que que cê prefere? Pra mim é igual. Era pra tentar matar ele rapidão, né, véi? Matei, matei. Vou me matar. Cê ganhou, né? Não, não, tu ganhaste. Ah! É hacker! Ah, mano, é cheater, mano. Mano. Perdemos para cheater, mano. Mano. Ah, mano, perdemos para cheater, ora. Mano. Perdemos para cheater, luco, sabes? Mano, não, véi. Não é possível. Ah, mano. Ah, mano. Que jogo lixo, bro. Eu vou quitar deste jogo. Ah, mano. Ah, não é isto. Estraga um torneio, mano. Mano, acho que não era hacker, não, véi. É, é. Só esperamos. Não é não, véi. Nós não morremos ao mesmo tempo. Apareceu o 2v2 eliminado. Se não aparecia 3v2. Mano, acho que nós dropou para ele, véi. Não, é impossível. Porque ali, quando nós morremos, apareceu o 2v2 eliminado. É impossível ter... É impossível não ter... Mano, eu acho que a gente dropou para eles, véi. Não, não dropaste não. É hacker. Ah, a gente se dropou, véi. Não é, né? Não dropaste. Apareceu o 2v2... Mano, puxa a tua live atrás, vais ver. Apareceu o 2v2 eliminado. Se apareceu o 2v2 é impossível teres dropado. Mano, não é impossível não, véi.